Eu sei que eles estão comigo, sempre estiveram comigo, desde 2009, então isso é o que me deixa mais confortável, saber que eles nunca desistiram, sempre acreditaram em mim, pior que fosse o momento, eles sempre estiveram comigo, e como eu falei, é só gratidão mesmo pelo clube, por cada grito aqui nesse estádio que eu vivi grandes momentos, é meio estranho ele vazio, sem aquela massa, aqueles torcedores loucos gritando aqui, mas a gente vai ter tempo de se encontrar novamente, a minha história tenho certeza que não acabou, ainda quero ter uma despedida com a torcida, então muito obrigado a todos. Mesmo em Tratado A Morte A Morte A Morte A Morte A Morte A Morte Abertura